Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! No vídeo de hoje, amores, eu estou gravando as comprinhas que eu fiz, né? Engenho para o meu baby Nicolas, tá bom, amores? Tudo que eu comprei, as grandes coisas que eu comprei foi pela Shopee, amores, com descontinho super barato, tá certo, amores? E eu espero muito que vocês gostem, amores. Já dê seu joinha, caso você não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo também sugestões de vídeos, tá certo? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então, amores, aqui tem algumas coisas minhas, né? Que eu vou estar precisando para achar, levando para a maternidade. E também tem alguns produtinhos que eu comprei de higiene para ele, tá certo? O valor que eu vou lembrar, eu vou falando, tá bom, amores? E é isso, algumas coisas são em grande quantidade, né? Porque aproveitei e fiz já um estoquezinho de leve, né? Bem de boas, tá certo? É aqui, ó, vou começar com esse item aqui, que é uma porta chupeta. Comprei pela Shopee, saiu o valor de 15 reais, peguei nesse azulzinho aqui da marca Buba. Vou até tirar já da embalagem, né? Depois eu tiro da embalagem. É, eu não sei se o Nicolas vai utilizar a chupeta, porém eu já preveni, já comprei logo. É isso. Aqui também, ó, tem isso aqui, que foi da Shopee também. Foi, eu paguei 19 reais nesse termômetro de banheira. Peguei esse daqui de ursinho, né? Como eu sou mamãe de primeira viagem, creio eu que vou precisar para estar medindo a temperatura da água. E foi baratinho, né? 19 reais. E frete grátis, né? Mas, creio eu que coloquei algum descontinho nesse produto aqui. É, o que mais que tem aqui, gente? Aproveitando também, comprei esse amaciante aqui, da Ui, hiporrelogênico, no caso, né? Especialmente para bebê. É, saiu por 14 reais, comprei aqui mesmo, na minha cidade, no caso, né? No mercado. Estava em promoção, aproveitei e já comprei. 450 ml, porém não é concentrado, né? Então, aqui fala que uma tampinha já rende bastante, né? No caso, uma tampinha lava de 9 a 14 kg. Então, creio eu que vai durar um cheiro. Cheirosinho. Lembra, é um cheiro doce. Gostei. Os amaciantes. Aqui também, ó, foi pela Shopee esse sabonete aqui. Sabonete não, minto. Esse lava-roupa foi pela Shopee. Saiu por 10 reais. 500 ml. Vida macia. Creio eu que vocês conhecem, né? Eu achei cheirosinho também. Eu ia pegar o amaciante, mas... Hum, cheirosinho. Eu falei, olha, não. Vou pegar o amaciante... O... O lava-roupa desse aqui, o sabão líquido. E o amaciante eu vou pegar do Down. Tá? Aproveitei também, amores. E, tipo assim... Aqui no canal já, já tem vídeo, né? Que eu fiz o Charifa. Então, eu ganhei bastante fralda. Ganhei bastante lenço. Já ganhei algumas pomadas. Algumas coisinhas. Caso vocês não tenham assistido esse vídeo, né? Do Charifa. Se valeu a pena ou não. Vou deixar na descrição, amores. O link do vídeo. Tá? E aí, eu ganhei todas as fraldas por lá. Tá certo? Porém, já aproveitei e já comprei algumas fraldas também, né, amores? Aí, eu peguei apenas dois pacotes. Peguei esse daqui. Do RN. Da turma da Mônica, baby. Com 36 unidades, tá bom? Pra tá levando pra maternidade. Então, esse daqui eu vou tá levando pra maternidade. Eu vou tá separando alguns pra colocar nas trocas, né? E alguns eu vou tá levando. Aí, eu peguei esse pacote aqui que saiu por 20 reais na Shopee. Coloquei desconto. É, comprei também. Comprei também, amores. Esse pacotão aqui. Da Pumps. Tamanho P. Né? Porque fralda P eu não tenho bastante, né? Não sei se vocês viram o chá. O... Viram o chá rifa que eu fiz. Não ganhei muita fralda P. Tá? Mas tá bom. Aqui vende 72 unidades. E saiu no valor de 59 reais. Mas, creio eu, por 60 reais. Aqui no mercado e na cidade, né? Tava em promoção. Porque, creio eu, que esse pacote aqui da Comfort Sec. É bastante carinho, né? Aproveitando aqui, amores. Pela Shopee também. Eu comprei esses três... É... Três pomadas. Tá? O kit saiu por 27, né? Na Shopee. Porém, eu botei um descontinho. E acabei pagando... 24 reais nesses três aqui, tá? Que é a pomada da Bepantris, né? Que fala que é... Assimilada a Bepantol. No caso... É genérica, né? Aí eu comprei três. Aí, depois eu aproveitei e comprei. Comprei mais duas. Pomada da Bepantris, né? Aproveitei e já comprei. Na Shopee também. Porém, nessas duas aqui, eu paguei 18 reais. Tá? Trinta gramas também cada. Então, no total tem cinco. Aproveitei e trouxe alguns toques, amores. A validade eu gostei, né? Porque é lá pra 2026. Creio eu que até lá, com certeza, vou ter utilizado tudo. E comprei também essa Bepantol aqui. Baby. Foi pela Shopee. Paguei 18 reais. Né? Coloquei desconto. E é com trinta gramas também. Tá, amores? Aqui eu vou estar levando pra maternidade. Essa da Bepantol Baby. Falam muito bem dessa marca, né? E creio eu que tem o mesmo componente dessa daqui, ó. Da Bepantris. Por isso que eu peguei a Bepantris. Mas depois eu vou ver, né? Como é que é. E a validade dela também é por 2026. Que vai ser utilizado rapidinho. Não é isso? É... E pomadas também. Eu comprei... Essa hipoglose vermelha. Paguei 18 reais também. Já com desconto, né? Porque tudo eu coloco desconto. Aí tem essa hipoglose aqui, ó. Com 40 gramas. Na cor vermelha, né? Essa, creio eu, que essa é a tradicional. Fala muito bem dessa hipoglose e desse Bepantol. Então aproveitei e já comprei, né? Também, amores, comprei na Shopee esse lenço aqui, né? Pra recém-nascido. Com 48 unidades, né? Que fala que é sem cheiro. Aqui é pra levar pra maternidade. E, creio eu, eu paguei 10 reais. Com desconto. E também pra mim, amores. Aproveitando aqui, né? Que eu comprei também pela Shopee. Se eu não me engano, foi baratinho esse aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra ver o valor aqui na frente. Tem aqui, ó. Acho que eu paguei 13 reais. Nesse... Kitzinho aqui, ó. De absorvente para seio descartável. Descartável, com 30 unidades. Esse aqui fizinho também pela Shopee. Que foi 3 sutiãs de amamentação. Aí a cor são sortidas. Eu peguei tamanho bem grande. Se não me engano, eu peguei tamanho GG. Veio nessa cor aqui, né? Creio que é bege, né? Marronzinha. Na cor branca e na cor preta. Tá? Vou abrir aqui. Vou abrir a preta pra tudo. Vou abrir a branca, né? Vou abrir a branca. E aí, nesse kit, eu paguei, se não me engano, 35 reais. Com 3 unidades. Ó, tá vendo? Já lajei a resinha. Eu achei a qualidade meia coisa, né? Por conta... Enfim, mas creio que seja bom. Tá vendo? Aí aqui, ó. Abre aqui na frente, né? Pra na hora de... Pra na hora de... Eu nem sei como é que é abrir isso aqui, gente. Ah, tá. Aqui é facinho abrir. Ó. Pra dar mamar pro bebê. Pra Nicolas. É... Comprei também, ó. Esse... O nome disso? É calcinha absorvente, no caso. Ó. Com 8 unidades. Tá? Porém, ela é muito cara. Porém, eu paguei bem baratinho. Paguei... Se não me engano, eu paguei 25 reais. Nesse kitzinho aqui. Comprei também, esse algodão aqui, em bola. Se não me engano, foi baratinho. Acho que foi 7 reais. Com 50 gramas, tá? Apesar que eu já tenho já o quadrado. Porém, eu quis, né? Comprar esse aqui, caso precisar. Enfim, tá utilizando. Comprei esse kitzinho aqui de sabonete da Pampam. Que vem 5 unidades, né? Vou até tirar aqui da... Esse é cheirosinho. E na chope, se não me engano, tava de 20 reais. Eu paguei 15 reais. Nesse 5. Tá? A validade... É longa. É bem longa. Eu dormi em 26. Até lá, creio eu, que já vai ter usado. Com certeza, né? Porque o Nicolas dorme muito cedo, aí vai estar com uns 3 anos. Por aí. Eu tô com 32 semanas, né? Então é isso, amores. É também, né? Aproveitando aqui. Já vou mostrar. Tem bastante sabonete. E esses dois aqui, né? Pra ver, acho que tem mais. Tem esse daqui, da Johnson. Hora do sono. Daqui é de 400ml. E esse aqui é de 200ml. Tem dois de 400ml e dois de 200ml. Tá? E é cheiroso, amores. Já senti o cheirinho dele. Eu vi muita gente falando bem dele, né? Desse sabonete aqui da Johnson, Hora do sono. Então aproveitei. E já comprei, né? Também compramos esse daqui. Que é da Johnson também, porém de glicerina. Aí se não me engano, tem quatro dele. Tá? Deixa eu levantar o outro. Aqui. Tem quatro desse daqui, né? De glicerina. É, tem esse sabonete aqui, ó. Da Granado, de glicerina. Aí tem esse. Esse aqui é de 500ml. E tem esse aqui, que é de 250ml. Aí tem três sabonetes da Granado. Vem pra esse queridinho aqui também, né? Da Johnson pra recém-nascido. Um eu vou estar levando pra maternidade. Ó. Aí aproveitei e já comprei já uma boa quantidade, né? Pra estar utilizando uns três, quatro, mesmo. Não sei. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Ó. A validade também, tudo pra 2027. Comprei também esse sabonete aqui, ó. Ele tem bastante sabonete, né, amores? Graças a Deus. Tem esse aqui da glicerina. Da Huggs. Tá vendo? 200ml. Cheirosinho também. Validade também. Pra 2026 esse. Eu amei. E foi baratinho. Se não me engano, eu paguei 15 reais em cada. Porque eu sou uma mulher do desconto, amores, tá? Ó, desconto em tudo. Aí tem esse kitzinho aqui, né? Esses dois sabonetes. Da Muriel. Da Muriel Baby. Muriel Baby. Vejo muita gente falando dele. Paguei baratinho. Então, eu paguei 7 reais em cada sabonete desse. Vem 100ml cada. Aí veio sabonete. Shampoo. Com 150ml. Com 150ml. E condicionador também. Com 150ml. E paguei 8 reais em cada. Tá? Aí tem esses kitzinhos aqui, ó. Que é cheiroso também. Ai, eu amei o cheiro dele. Maravilha. Aqui também, ó. Tem esse shampoo e condicionador da Granado. O condicionador é de camomila. E o shampoo é o suave mesmo, tradicional. Tá vendo? Com 250ml de casa. Também é validade pra 2026. Shampoo. Eu acho que ele não tem muito. Tem mais sabonete. Mas creio que vai render bastante. E foi baratinho. Se não me engano, foi 14 reais cada um. Paguei o desconto também. Aproveitei também. Comprei esses dois hidratantes. Da Baby Dove. Se não me engano, foi 17 reais cada. Com 200ml. Esse daqui é hidratação relaxante. Hora de dormir. Eu achei cheirosinho ele também. Tá até lacrado. Mas achei... Só de fazer aqui, ó. Dá pra sentir já. Cheirinho maravilhoso. Comprei esse álcool 70ml. E comprei esse álcool aqui, 70ml. 1 litro. A mesma coisa no caso, né. Então eu comprei só um caso precisar mais. No caso, vamos estar aqui, ó. Repondo. Foi baratinho. Se não me engano, foi 2 reais. E 73 centavos. Também temos esse óleo aqui, da Johnson. De amêndoa. Se não me engano, ele tava muito caro. Muito caro mesmo. Se não me engano, é 48 reais e pouco. Porém, eu paguei bem baratinho. E eu tenho na Shopee também. Essa rosquinha aqui, ó. De seio, né. Peguei nessa cor branca. É branca? É. Foi baratinho. Se não me engano, foi 15 reais esse kitzinho. Esse talco aqui da Granado. Com 100 gramas. Comprei aqui na cidade mesmo. E se não me engano, foi 14 reais ele. Fala que não é indicado, né. Porém, eu comprei. Vai durar muito. Por isso que eu comprei só um mesmo. Validade pra 2007. Então, comprei. Aqui, foi pela Shopee também. Tava saindo a 38 reais e pouquinho. Porém, eu paguei 30 reais nesse Shopee. Eu achei que eu paguei baratinho, amor. 30 reais. Botei desconto. Vem quatro... Como se diz? Unidades, né. Mas creio eu que se dividir no meio vai render mais, né. Aqui, amores. Tem esse perfume da Boticário, né. Vou começar agora com o perfumezinho do meu bebê. Que eu ganhei da minha irmã, né. Da titia do Nicolas. Olha só. Cheiroso. E lindo, né. Olha isso. Coisa mais lindinha, gente. E o cheiro é maravilhoso. Eu amei. Hum, meu Deus. Enfim, gente. Olha, eu amei esse cheirinho. Vai durar bastante. Porém, eu comprei... Essas duas colônias, no caso. Da Huggies. Com um CML cada. Se não me engano, eu paguei 12 reais. 12? Eu acho que foi 12 reais ou foi 10 reais em cada um desse. Eu queria tanto comprar, gente. Porque eu vi muita gente falar dele. Vi muita resenha dele também aqui no YouTube. Eu assisto vários vídeos, né. E resenha e fico... Meu Deus, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Cheiroso. Olha essa embalagem. Que perfeita. CML. Olha isso, gente. Olha esse ursinho que tem na frente. Tá vendo? E o cheiro... Ai, maravilhoso. Precisa nem espirrar. Dá pra sentir já o cheiro. Lembra muito sabonante da Granado. Lembra muito um cheirinho de bebê. Maravilha. Eu amei. Tem outras resensas também. Fico doida pra comprar. Porém, vi muita gente falando dessa daqui, né. Que é tradicional. Então, já comprei. E eu paguei esse nome de gão uns 54 reais. Sendo que ele, eu creio, eu que seja mais caro. E também tem esse aqui da Mamãe Bebê. Que eu comprei também pela Natura. Pelo site da Natura. E paguei bem baratinho. Se eu não me engano, ele tava saindo a 35 reais. Alguma coisa assim. Porém, eu paguei 27 reais em cada um deles. Tá, amor? É 50 gramas. Coloquei desconto também, né, na Natura. A Natura sempre tá divulgando uns produtinhos com desconto. Aí eu já nem gosto. Validade pra 2026. Aí, ó. Pequenininho ele. A gente já tem já um sabonete, um perfuminho desse. Porém, é do Papai e Bebê. Aqui, amor. Se eu peguei ele aqui, ninguém me tinha comprado. Esse daqui é Papai e Bebê. Não sei se dá pra ver, né. Não tá focando. Mas é cheirosinho também, mas o cheiro dele praticamente é a mesma cor do Mamãe e Bebê. Porém, eu achei ele mais forte. E o Mamãe e Bebê é mais suave. Papai e Bebê e Mamãe e Bebê. Tudo de 50 ml. Aí, aqui, amores. Comprei mais um kitzinho de contonete. Pra beber, no caso, né. Já tenho já pra aprender e comprei mais um. Só pra deixar de estoque guardado mesmo. Caso precisar, enfim, na sua frente, sei lá. Comprei mais um que veio 50 unidades e paguei 9 reais. Nesse daqui. Comprei também essa seringa, lavador nasal, no caso. Com duas seringa, no caso. Tá vendo? E paguei 14 reais nessas duas unidades. Creio que é muito utilizado. Apesar que o kit que a gente já comprou, né. Que é um kit higiene, que vem tesourinha. Já vem já um... Acho que é aspirador nasal ou coisa assim do tipo. E aqui também, amores, tem esse sabonete líquido. Que eu comprei também pela Shopee, no caso. Pra mim, né. Pra mim tá levando pra maternidade. Cheirosinho. Daqui um dia vai sair um vídeo, amores. Eu arrumando minha maulinha, né. Pra maternidade. E também arrumando a maulinha do Nicolas, né. Pra maternidade. Então, a maioria das coisas aqui vai tudo pra... Minha maulinha, né. O sabonete. É, a calcinha. O ordeceio. O sutiã. Enfim. Depois vai sair um vídeo no canal. Tá, amores? E é isso. Creio que foi tudo isso que eu mostrei pra vocês, né. Creio que não tá faltando nada. Ah, tem essa toalha aqui também, ó. Que eu comprei. Comprei também pela Shopee. Paguei 27 reais nessa toalha. Eu achei ela bonita. Ó. Bonitinha ela. Gostei. E a qualidade também é muito boa. Aí peguei nessa cor aqui. Azul. Cheirazinho. Até ela já bota pra lavar. Pra usar. Pra arrumar a maulinha. E é isso, amores. Foi isso. Creio que foi isso. O vídeo ficou longozinho, né. Ficou bastante coisinha. Agora eu vou fazer um tour. Mostrando tudo pra vocês, né. Como ficou tudo. Creio eu que já vai durar bastante tempinho, né. Alguns mesesinho. Bem basiquinho as coisinhas, no caso. Comprei mais sabonete. Que é bom que vai usar mais pra frente. E não vai precisar comprar. Mas, cada pessoa quiser, no caso. Comprar um e depois ir comprando mais. Fica super certo também, né. Aproveitei a comprar logo. Vi o descontinho. E aproveitei, né. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá certo? Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.